Eles tentam te apagar Eles tentam te diminuir Mas quem são eles? Quem são eles? Eles te fazem chorar Eles te fazem acreditar Que a culpa é sua De todos os erros que eles cometerão Nunca mais Nunca mais Você é você Não deixem que te tirem de você Porque eu já deixei Eu já me apaguei Nunca mais Nunca mais Nunca mais Não deixem que te tirem de você 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 Não deixem que te tirem de você